Oi amados, essa aqui é a nova rodoviária de Sete Barras, ela foi recém reformada Olha aí a diferença né, aí eu vou colocar foto pra vocês da antiga rodoviária, antes da reforma Tá bom gente, a minha cidadezinha está de rodoviária nova Tá vendo amados, essa é a nova rodoviária de Sete Barras, cidade turística Tá bom gente